Oi pessoal, o quadrinho que eu vou comentar hoje é esse aqui, X-Men, que chega de humanos, que faz parte de uma iniciativa da Marvel de lançar graphic novels. Lançou essa dos X-Men, lançou também dos Vingadores, lançou do Homem-Aranha, algumas do Thanos. Ou seja, o que eu quero dizer com lançar graphic novels? Porque uma graphic novel não é um monte de revistas mensais juntas. Inclusive aquela coleção da Salvat, que se chama Marvel Graphic Novel, mas não tem graphic novels ali na sua grande maioria. Na verdade tem encadernado de edições mensais. Uma graphic novel é pensada como um todo, como uma história, sei lá, com começo, meio e fim, dentro de um álbum, normalmente. E a Marvel resolveu lançar gibis dessa maneira alguns anos atrás. Inclusive essa daqui é de 2014. Ela só saiu aqui agora, mas saiu há quatro anos atrás. Ela é de maio de 2014, nos Estados Unidos. E essa história tem um plot, uma pegada bem interessante, a história Chega de Humanos. O título faz clara referência à Dinastia M do Bendis. Aquela história na qual o Feiticeira Escarlate ficou louca e com seus poderes mudou a realidade para o mundo no qual os mutantes dominavam. Na resolução dessa história, que eu vou desenvolver aqui, claro, ela diz Chega de Mutantes. Então a realidade volta ao normal e praticamente todos os mutantes perdem seus poderes. Menos uns 200 mutantes, sobram uns 200 mutantes. Isso foi a linha que conduzia a história dos X-Men durante alguns anos. Essa Chega de Humanos, ela ecoa essa frase da Feiticeira Escarlate, Chega de Mutantes. Só que aqui é um pouquinho diferente. O que acontece, e aqui talvez eu revele algumas spoilers, coisas que não atrapalhariam a minha leitura. Mas julgo que pode atrapalhar a tua história. Vou ler a história, volto depois para ver o vídeo. Mas vamos lá. Como é que essa história começa? Ela começa da seguinte maneira. Os X-Men estão lá na mansão, na escola Jean Grey, e de repente um avião vai cair na escola. Eles resolvem a situação, mas percebem que não há ninguém dentro do avião. Não há piloto, não há passageiros. E rapidamente descobrem que o problema é mais grave e que, na verdade, todos os humanos do mundo desapareceram. Todas as pessoas que não possuem o GNX sumiram da face da Terra. E isso, é claro, gerou caos. Já tinha avião no ar, já tinha dirigindo. E esse é o começo da história. Ou seja, um mundo sem humanos. Agora, os mutantes podem viver sua vida tranquila. Só que, rapidamente, vão perceber, daqui a pouco vão perceber, que isso vai ser construído a partir, talvez, do maior genocídio da história. Talvez não, do maior genocídio. 7 bilhões de pessoas foram mortas ou sequestradas, talvez. E aí, a trama é construída a partir disso. Essas graphic novels, a grande maioria delas é inserida na cronologia, mas funciona de maneira independente. Essa dos X-Men, ela é a que mais tem raízes na cronologia. E no momento específico, após o confronto dos Vingadores com os X-Men, também no momento que os X-Men do passado foram transportados para o presente, no qual o Ciclope quer fazer uma revolução mutante, e que há, pelo menos, dois grupos. A escola de Ingrave, Wolverine é o diretor, e o grupo do Ciclope, que é um grupo tido por muitos como terrorista, com ações mais extremas. E, cara, a cronologia aparece aqui toda hora. Há vários personagens, inclusive alguns que não sejam tão conhecidos pelo grande público, pela galera que não acompanha X-Men, por exemplo, uma garota que manipula o tempo, e toda hora esses personagens aparecem aqui. Inclusive, o vilão, que é um filho do Wolverine, da Mística, que veio do futuro, ele apareceu nas histórias dos X-Men. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa graphic novel aqui, ela me pareceu que foi pegar a ideia de um plot para uma fase, ou para um grande arco dos X-Men, e fizeram uma graphic novel. Uma história mais rápida, curta, autocontida. E a sensação que eu tive, eu nunca pensei que ia falar isso, é que talvez isso aqui funcionasse melhor nas mensagens. É uma história que pedia um desenvolvimento mais amplo. Que, por exemplo, tem algumas dimensões, alguns mutantes festejam, e outros, sei lá, tem um peso na consciência do que aconteceu com a humanidade. Há também uma situação, aqui um spoiler, né? Depois dos mutantes, dos humanos desaparecerem, começa a abrir portais de várias dimensões onde os mutantes são perseguidos, e eles vêm para a Terra em busca de refúgio. Ou seja, a Terra tem tudo para se tornar um paraíso mutante. Tudo isso merecia mais tempo, mais espaço para ser desenvolvido. E aqui ficou tudo muito abrupto. E olha que o Mike Carroll é um bom roteirista. Mas aqui, ao meu ver, foi muito tema para pouca página. Vamos colocar dessa maneira, né? E o seguinte, em alguns momentos também, há pouca verossimilhança. Vou falar de um ponto, né? Eles descobrem o último humano vivo. E eles vão para lá. O grupo de X-Men vai lá. Cara, eles têm a Eliana, que é uma teleportadora, que poderia levá-los lá em um instante. E eles vão de avião. Caramba, o último humano vivo. E isso fica menos verossímil ainda, quando no final acontece uma coisa do avião, eles falam, manda a Eliana buscar a gente. Cara, a situação era terrível, né? A Eliana não levaria, não havia nenhum motivo para ela não levar, pelo menos, não percebi isso na história. Então, há algumas situações que a nossa suspensão de descrença fica, sei lá, incomodada, assim, né? Que a gente perde um pouquinho isso, porque são inverossímias. Inclusive, o final é um final que literalmente apela para um deus ex-máquina. Um final que poderia ter sido um pouquinho melhor construído, assim. É um deus ex-máquina mesmo. Quem lê, vai ver. Só que eu acho que, como eu disse, né, cara? É uma intuição muito bacana. Isso aqui talvez desse para durar uma fase inteira, tipo, como foi a era do Apocalipse. E, sei lá, acho que queimaram um pouquinho de cartucho. Não curti tanto essa graphic novel, não. Ah, eu não mostrei ainda a arte do La Roca, né? Está aí, ó. Deixa eu mostrar mais um pouquinho. É uma arte competente. Tem a galera que curte, tem a galera que não curte, mas aqui para graphic novel funcionou. Mas, assim, lembrou muito também um traço de revista mensal. Às vezes, com uma graphic novel, a gente espera uma arte mais impactante, talvez. Embora eu tenha que reconhecer que não é uma arte que me incomode. Flui bem. Bom, está aí meus comentários sobre X-Men Chega de Humanos. E você? Leu a história? Curtiu? Curte essa iniciativa da Marvel para publicar graphic novels? Particularmente, eu gosto bastante. Acho que é um formato que podia investir mais. A DC tem investido, né? Com a linha Terra 1. Marvel podia fazer mais isso aqui. Embora, sei lá, não tenha curtido tanto esse material aqui, a proposta como um todo é legal. Então, paro por aqui. Peço que se você gostou do vídeo, deixe aquele teu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Mostra para os teus amigos, se gostou do vídeo, claro, né? Um abração e até o próximo vídeo. Transcrição. Obrigado.